Está pensando que não vai sofrer, está pensando que não vai chorar O que esqueceu, amor, é simples assim, é da noite pro dia Mas se cachaça curasse e pra nada adiantasse, ninguém sofria de amor Sua hora vai chegar, sei que não vai demorar, meu telefone vai tocar Quando a cachaça acabar e a música parar, eu sei que você vai lembrar de mim Quando a porta fechar e a luz se apagar, de que que você vai lembrar de mim, de mim Quando a cachaça acabar e a música parar, de que que você vai lembrar de mim, de mim Quando a porta fechar e a luz se apagar, de que que você vai lembrar de mim, de mim Quando estiver na rua, vai ver que tudo passa e o amor continua Quando o bicho estiver na rua, vai ver que tudo passa e o amor continua Mas se cachaça curasse e pra nada adiantasse, ninguém sofria de amor Mas sua hora vai chegar, sei que não vai demorar, meu telefone vai tocar Quando a cachaça acabar e a música parar, de que que você vai lembrar de mim, de mim Quando a porta fechar e a luz se apagar, de que que você vai lembrar de mim, de mim Quando a cachaça acabar e a música parar, de que que você vai lembrar de mim, de mim Quando a porta fechar e a luz se apagar, de que que você vai lembrar de mim, de mim Quando o bicho estiver na rua, vai ver que tudo passa e o amor continua Quando o bicho estiver na rua, vai ver que tudo passa e o amor continua E essa crução vai pros casais apaixonar sobre você Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o entredor No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e vapor Adoro quando você me abraça assustada, sou seu herói, matador de baratas Depois de tudo a gente dá risada Se você já tem acopiada a minha chave O que estou pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvi seu bom dia, um café, rolaçando as cópias da gente Correndo no quintal, altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem galho e crochê Até o final, só eu e você Se já estamos misturando as meias, dividindo mesmo o entredor No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e vapor Adoro quando você me abraça assustada, sou seu herói, matador de baratas Depois de tudo a gente dá risada Se você já tem acopiada a minha chave O que estou pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvi seu bom dia, um café, rolaçando as cópias da gente Correndo no quintal, altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem galho e crochê Até o final, só eu e você Eu quero acordar do seu lado, toda manhã Ouvi seu bom dia, um café, rolaçando as cópias da gente Correndo no quintal, altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos, bem galho e crochê Até o final, só eu e você Se é pra sofrer, a gente sofre Se é pra sofrer, a gente sofre Sobraram, as barcas das brigas da separação Ficaram, os carcos de vidas foram no chão Se eu tivesse abaixado a voz, tome onde seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender Outras bocas fui desencanando, coração quase parou Então sofrer, meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço e ferrujado e bebendo Cada copo americano enganava meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora A TV usa o nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço e ferrujado e bebendo Cada copo americano enganava meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora A TV usa o nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Fim no balanço, que é sucesso Estafa no Lens Um mês e quatro dias tentando Ela nada de me atender Outras bocas foram desencanando Coração quase parou de tão sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço e ferrujado e bebendo Cada copo americano enganava meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora A TV usa o nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço e ferrujado e bebendo Cada copo americano enganava meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora A TV usa o nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Aô, sofrência! Aô, sucesso! Pesmo! Estefano Emos! Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina com baixo E não muda nada Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A exisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A exisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A exisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A exisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Quem ama de verdade Não quer que o outro mude Quem ama de verdade Aceita os erros E aplaude suas virtudes Sou quem ficando grude Fui no balanço Que é sucesso Estefano Enos A gente vai ser assim Eu fui do de você Você cuida de mim A nossa vida vai ser Mas que maravilhosa Que sorte é nossa Eu juro que não vou ligar Se você se atrasar Ao encontro, jantar e segundo a besteira Eu amo a sua chegada E minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Se por acaso esquecer Em cima da cama A toalha molhada Ou do chão no banheiro Eu não vou me importar Eu vou aproveitar Agarrar e sentir o seu cheiro Porque é perfeito é ter você E os seus defeitos Porque é perfeito é ter você E os seus defeitos A gente vai ser assim Eu fui do de você Você cuida de mim A nossa vida vai ser Mas que maravilhosa Que sorte é nossa Eu juro que não vou ligar Se você se atrasar Ao encontro, jantar e suco da besteira Eu amo a sua chegada E minutos são nada Pra quem te esperou a vida inteira Se por acaso esquecer Em cima da cama A toalha molhada Ou do chão no banheiro Eu não vou me importar Eu vou aproveitar Agarrar e sentir o seu cheiro Porque é perfeito é ter você E os seus defeitos Porque é perfeito é ter você E os seus defeitos Filho balanço que é sucesso Dez e quinze da manhã E eu aqui Pensando nela Sentado na varanda de casa E outra vez estou aqui Sofrendo por ela Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Me largou como cachorro jogado no chão Agora já não sei o que fazer Pra tentar esquecer Essa louca paixão E o que é que eu faço? Agora pra não pensar mais nela Só que eu sou louco por ela Eu bebo e choro por ela E o que é que eu faço? Agora pra não pensar mais nela Todo mundo já sabe Que ainda gosto dela Ela me deixou na solidão Me largou como cachorro jogado no chão Agora já não sei o que fazer Pra tentar esquecer Essa louca paixão E o que é que eu faço? E o que é que eu faço? Agora pra não pensar mais nela Só que eu sou louco por ela Eu bebo e choro por ela E o que é que eu faço? Agora pra não pensar mais nela Todo mundo já sabe Que ainda gosto de derrubar Sucesso! Stefano Lemos! Vê no balanço que é sucesso! Stefano Lemos! Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Alô, dona Maria Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu é verdade Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só no fim, cê vai saber com quem que eu me olhei Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, nem é pesadelo Mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem a sua boca, tem o seu olhar Eu te conheço e agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando, nem é pesadelo Mas não chore agora, leia o texto inteiro Ela tem a sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço e agora você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua bomba Porque eu só te trocaria E essa mais busca Sés apaixonado, meu Brasil A geladeira está vazia O carro está sem gasolina Perdi o emprego da minha vida E você aqui comigo Segurando a barra Pessoas passaram mesmo que a gente Tomaram caminhos rumos diferentes Olha aqui, eu e você, nós dois É só uma crise, logo melhora Você me abraça e diz Não importa, eu lembrei As promessas de amor Que juro Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Quando sobrou A gente estava bem Mas quando faltou A gente se amou como ninguém Mas quando sobrou A gente era feliz Mas quando faltou A gente se doou como nunca vi Nós dois lutamos pelo nosso amor Nós dois lutamos pelo nosso amor Quando nada sobrou Só restou O amor Pessoas passaram mesmo que a gente Tomaram caminhos rumos diferentes Olha aqui, eu e você, nós dois É só uma crise, logo melhora Você me abraça e diz Não importa, eu lembrei As promessas de amor Que juro Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Quando sobrou A gente estava bem Mas quando faltou A gente se amou como ninguém Mas quando sobrou A gente era feliz Mas quando faltou A gente se doou como nunca vi Nós dois lutamos pelo nosso amor Nós dois lutamos pelo nosso amor Quando nada sobrou Só restou O amor A gente se doou A gente se doou como nunca vi A gente se doou como nunca vi Ela me fez Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Aí não aguentei Ouve forró Ouve modão Não deixo não Não deixo não Deixa de usar chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião De ouve modão Meu pião Não deixo não Não deixo não Deixa de usar chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro Ouve forró Ouve modão Não deixo não Não deixo não Deixa de usar chapéu pra usar Já meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Aô vaqueira faixona Já meu Deus do céu Música Legenda Adriana Zanotto